Cara, na verdade assim... Por que que te fez não desistir então? Então, é que na verdade assim... E tanta oscilação. Pra pessoa que tá escutando a gente aqui, ele vai pegar uma história, sei lá, de 10, 12, 13 anos em alguns minutos. Então, às vezes fica muito fácil encurtar essa jornada, o cara olha e fala, pô, mas o meu tá demorando pra caramba. Mas o meu também demorou pra caramba. É isso. Então assim, o que eu acho que muda de uma pessoa que chega e de uma pessoa que fica pelo caminho, é o tempo. É o tempo que você dá praquilo. É o tempo que você se dispõe a fazer aquilo ali, você acredita? Pô, é real como qualquer outra coisa, você tá vendo. Agora a questão é... Isso é muito maluco, brother. Isso é muito maluco. Isso, eu vou te falar, cara, você me lembrou agora exatamente um ponto que o Latos falou, que eu brisei assim. Porque acontece comigo também, né? O Latos falou assim, o Alisson, as pessoas chegam pra mim hoje e falam, cara, eu daria tudo pra ter o que você tem, pra ter a consistência que você tem. Eu daria tudo pra ser esse trader igual você. Aí ele falou assim, cara, eu dei tudo. Ele falou, então eu respondo as pessoas assim, tipo, eu dei tudo a minha vida. Então, é o que você tá falando. Esse sucesso, esses momentos de vitória, que hoje, obviamente, no Instagram parece que é só vitória, né? Ele fala, cara, eu doei a minha vida inteira pra estar aqui. Então, se é o que você quer, doa também. Louco isso, né? É, porque, tipo, cara, muito se pede pela consistência, né? E pouco se faz por ela. Perfeito. O que é ser consistente no mercado? Ser consistente na sua vida. Uhum. Né? Tipo, você seguir uma coisa várias vezes, repetidamente durante um período de tempo. Hábito. Né? Você for pegar, e eu comecei a fazer esses estudos ao longo do tempo comigo, cara, quem ferrava a porra toda era eu. E, cara, e na grande maioria é, né? Parece que é clichê, né? A gente perde pra nós mesmo. Mas é. Mas é. Mas é, porque, assim, eu costumo falar que as técnicas, cara, elas são simples, né? Fica até repetitivo, cara. Porque eu tava, por exemplo, no Gamecast na semana passada, e eu participei de um dos primeiros há quatro anos atrás. E agora, que a gente voltou pro grupo lá, o caralho, o André falou, mano, quatro anos atrás você falava da tua tela. Tipo, o que que mudou? Nada. E eu falava nada, mano. Entendeu? Tipo assim, e eu me lembro, sei lá, quando a gente começou a fazer treinamento em 2015. Dez anos atrás. Sim. Tipo, aí, Elison, pô, mas depois que acabou o pregão, como que é a tua tela? É a mesma, mano. É uma corzinha. Uma corzinha a mais, outra a menos. Mas assim, não muda, porque assim, de certa forma, a essência é simples, entendeu? É, se for pegar. O problema é... E aí eu quero puxar um gancho de algo que eu gosto muito que você faz. Que é falar de gestão de risco, né? E não apenas de uma forma clichê. Porque todo mundo fala. É super importante você ter uma gestão de risco equilibrada. Tá, legal. Legal. E é super importante você entender o contexto e tal. O que que é isso, velho? Então, você entende? Sim. São jogadas muitas coisas no ar e as pessoas falam, ó, faz sentido. Tá, e? E? E como que eu... E agora tô sozinho. É bonito, é glamouroso na fala, mas a grande dificuldade das pessoas do outro lado é, mano, que tipo de botão eu aperto pra ter a leitura daquilo que você me disse? É, tipo, cara, gestão de risco foi uma merda do jeito que eu aprendi. Porque é o seguinte, gestão de risco pra mim era o valor do stop. Não justifica nada. Mas quando você pode perder 100 reais, então minha gestão de risco é 100 reais. Não, não é. Não é. A gestão de risco é o seguinte, se eu perder 20 trades e eu perder 100 reais em cada um deles, um atrás do outro, eu vou quebrar? Não. Agora eu comecei a fazer uma gestão de risco. 23 operações, você disse. É, 20 operações. Se eu errar uma atrás do outro, e eu perder 100 reais em cada um, eu vou perder 2 mil. Me quebra? Não. Porra, então agora eu estou montando alguma coisa que chega mais forte de uma gestão. Por quê? Claro que ninguém vai errar 20 trades. Em seguida, um atrás do outro. Se você fizer isso, não é o pera mais. Exato. Parabéns. Você vai criar um robô e faz o contrário. Mas eu estou me preparando para o pior cenário. Eu estou começando a montar uma estrutura de gestão de risco. Não é só, ah, eu posso perder 100 reais no próximo 3. Não. Você errar em 20. Se você perder 100 reais, você quebra? Não. Então beleza. Então começamos a estruturar alguma coisa. Você não vai errar 20. Perfeito. Né? Então. E aí, pessoal? Você gostou deste corte? Este papo está incrível. Se você quiser assistir na íntegra, aqui do lado, é só clicar, você vai ver o episódio inteiro, beleza? Não deixe de deixar o seu joinha e de compartilhar para que mais pessoas possam ver esse episódio incrível. Valeu.